ia sequestrar as crianças que iam embora com a Xuxa até tinha escrito aqui eu vou perguntar aqui se você teve algum contato com o Ayrton Senna na época que a Xuxa namorava eu tive contato com o Ayrton Senna na época que a Xuxa namorou o Ayrton Senna ele ficava às vezes quando a gente estava gravando como é que se diz o comercial das cartas aí ele ficava sentadinho no cantinho eu disse vou pegar uma cadeirinha pra você um banquinho e tal não cara, não faz isso não, pelo amor de Deus eu estou bem aqui pra caramba nossa mãe, deixa eu aqui à vontade não, está tudo bem tá meu camarada, fica tranquilo gente muito boa, boa demais demais mesmo vamos terminar aqui com a Taís falando Samuca, Deus te abençoe e pra sempre em nossos corações é isso aí gostei da frase pra gente dar uma pra gente encerrar gente, obrigado viu Samuca? muito obrigado mesmo por ter aceito o meu prazer a minha loucura tipo não, não você é uma pessoa muito inteligente muito esperta marca em cima e você está preparado realmente pra fazer live a vontade muitas lives vão vir aí agora já relaxei vou te falar que antes de você entrar que você começou a demorar eu estava suando passando mal aqui ó a Taís nos abençoou que Deus abençoe ela foi bonito com muita luz com muito amor com muita música com muita sabedoria tá? e com muita paz no coraçãozinho dela tá bom? gente, obrigado todo mundo viu? por estar aqui a gente terminando aqui eu vou falar outra surpresa Samuca muito, 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 muito muito, muito obrigado você fez a gente chorar você fez a gente rir você fez a gente lembrar de coisas ótimas da nossa infância da nossa adolescência eu queria agradecer esse povo todo aí do nosso Brasil todo que ficou ligado com a gente até agora aí correspondendo e um beijo no teu coração Danilo você é uma pessoa maravilhosa e você sabe que eu te amo tem um carinho muito grande e que Deus abençoe em tudo que você colocar as suas mãos fica com Deus amém 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 obrigado viu Samuca gente, dá tchau pro Samuca te amamos peraí obrigado Danilo gente, muito obrigado viu eu só vou falar pra vocês que tchau Samuca obrigado terça-feira que vem a gente tem outra live ok beijo gente vai ficar salvo aí vocês podem ver a gente depois tchau Samuca obrigado viu tchau 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 tchau